Nem parece que estamos em pleno inverno. Na capital, dia mais quente do ano foi registrado em 6 de agosto. A temperatura máxima foi de 34 graus. O recorde do estado foi registrado no dia 7 em Água Clara. No dia 3 de agosto, em Porto Murtinho, os termômetros marcaram 37,5 graus. E no dia 7 em Coxim, 37 graus. A umidade relativa do ar mais baixa foi registrada em Costa Rica no dia 13 de maio, 14%. No mês de agosto, os menores índices de umidade foram registrados em Água Clara, Sonora, Porto Murtinho e Coxim. A previsão indica que estes recordes de temperaturas máximas ainda serão quebrados nos próximos dias. Na capital, os termômetros devem ultrapassar a casa dos 35 graus. A previsão para os próximos dias é de temperaturas altas que podem atingir até os 39 graus, principalmente para a região norte, pantaneira e sudoeste do estado. Tem previsão de continuar esse tempo seco e estável. E a umidade relativa do ar deve variar entre 10% a 30%. O tempo quente e seco favorece a ocorrência de incêndios em vegetação. As ocorrências deste ano já superaram as do ano passado em 422 registros. Foram mais de 2 mil chamadas para o corpo de bombeiros. A fumaça é visível pelas imagens de satélite. Para os próximos dias, só há previsão de chuva para a região sul do estado. Amanhã ainda tem previsão de chuvas, principalmente no sul do estado. No restante do estado, tempo seco e bem quente. A capital segue o tempo bem quente e seco.